E aí maiquinho, até ontem a gente tava feio, nada como um dia após o outro E aí maromba, mas hoje é um novo dia, a gente continua feio, mas com dinheiro porra Mais um lançamento do Burila Azevedo, agora vai e essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí Te convidei pra dar um olé e você me desmereceu, mas sei que o mundo dá voltas Não esqueço o que aconteceu, não tava na condição, mas hoje eu tô pique patrão Percebi a má intenção Fica de quatro que eu boto no meio, vira de bruxo que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chamar de feio Empina a raba que eu boto no meio Mexa essa bunda que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chamar de feio Empina a raba que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chamar de feio E aí maiquinho, aqui eu boto no meio Até ontem a gente tava feio, nada como um dia após o outro E aí maromba, mas hoje é um novo dia A gente continua feio, mas com dinheiro porra Te convidei pra dar um olé e você me desmereceu Mas sei que o mundo dá voltas Não esqueço o que aconteceu, não tava na condição Mas hoje eu tô pique patrão Percebi a má intenção Fica de quatro que eu boto no meio, vira de bruxo que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chamar de feio Empina a raba que eu boto no meio Mexa essa bunda que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chamar de feio Empina, 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 empina Empina a raba que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chamar de feio Empina a raba que eu boto no meio Mexa essa bunda, 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 bunda que eu boto no meio Com dinheiro no bolso eu quero ver chamar de feio É o DJ Caçula tocando em todas quebradas